A Comissão de Cultura da Câmara recebeu a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para debater as prioridades da pasta para 2023. Margareth afirmou que o Ministério pretende ampliar o foco de análise do setor cultural e enxergá-lo como vetor de desenvolvimento econômico e humano. A ministra apresentou um estudo do Observatório Itaú Cultural, que reúne dados socioeconômicos e análises setoriais sobre a economia da cultura no país. Em 2020, a cultura e a indústria criativa do Brasil produziu R$ 232 bilhões, o que é equivalente a 3% do produto interno brasileiro, valor semelhante ao produzido pela construção civil ou setor de transportes, por exemplo. Para a ministra, é preciso consolidar a importância da cultura do Brasil no mundo. A cultura tem que ser tratada como política de Estado e atender a todos. Nós estamos atendendo a todos, sem ver discriminação das pessoas. O importante é fazer funcionar o vetor econômico, que é esse que é o nosso mote maior da cultura do Brasil. Porque existem possibilidades, quando acontece alguma dificuldade em algum lugar, o que a gente pensa logo? Vamos fazer um show, vamos vender uma obra de arte, vamos fazer. Então, isso significa que a cultura tem um retorno econômico. E nós precisamos criar políticas para organizar esse setor. A ministra esclareceu que o atual governo vai promover a reestruturação do setor cultural do país, que, segundo ela, sofreu um desmonte nos últimos oito anos, com a redução de orçamento e perda da capacidade institucional da gestão pública da cultura. Margarete Menezes também destacou o projeto de lei, em debate na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que estabelece o marco regulatório do fomento à cultura no Brasil. A proposta regulamenta o repasse de recursos públicos à sociedade civil, com regras sobre os editais de seleção, instrumentos jurídicos e regras de prestação de contas do uso do recurso público. Queremos contar com todos os deputados e deputadas que possam nos auxiliar nisso, porque vai ser fundamental para a execução e para tornar essa descentralização do fomento da cultura do Brasil. Na audiência, parlamentares alertaram que recursos advindos de mecanismos de fomento cultural, diretos ou indiretos, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Rouanet, precisam de uma fiscalização mais eficiente para evitar desvios e irregularidades. Para o deputado Sostines Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, esses mecanismos também promovem desigualdades, pois beneficiam em grande parte projetos oriundos apenas do sudeste e sul do país. Isso, na minha avaliação, concentra muito o recurso em mão de proponentes e o recurso de Lei Rouanet, que deve ir para o pequeno, para o artista circense, para aquele que mais precisa, vai encontrar dificuldade, apesar dos recursos terem aumentado. Eu acho, eu acho, e aqui fica uma sugestão para uma análise técnica de vossa excelência, que eu acho que isso, ao invés de descentralizar recursos, vai concentrar recursos na mão de pouca gente da cultura. E não é, eu tenho convicção que não é a proposta de vossa excelência. A ministra Margarete Menezes afirmou que mecanismos de fiscalização estão presentes no marco regulatório de fomento à cultura e que a concentração de recursos será solucionada. Essa concentração existe porque a grande maioria das empresas estão no sul e sudeste. Então é necessário também o diálogo, o Ministério está entrando em diálogo com as empresas para promover essa consciência de a gente conseguir fazer essa distribuição melhor da Lei Rouanet também. E esse marco regulatório que queremos é justamente para auxiliar essa distribuição.